Parabéns, filhinha. Eu sabia que você ia conseguir esse troféu. Seu poema era maravilhoso. Eu vou colocar junto com o meu prêmio nacional de ditado. E coloca o pijama que a gente vai jantar. Corre! Agora sou eu! Dê pra mim! Parem já! Não! Vou dar dez segundos. Se não pararem, vão ver só. Dez, nove... Olha, agora que ela não tá aqui, temos que conversar. Ah, sim. O aniversário dela. Como passa o tempo, parece mentira que ela vai completar. Oito! É, ela tá ficando grande. Por isso que eu acho que ela não vai ter nenhum trauma quando a gente se separar. O quê? Olha só, Félix, eu vou ser direta, tá bem? Eu conheci um cara e faz meses que eu tô saindo com ele. Como assim, meses? Quantos meses? Sete! Não, nem tanto. Não se assusta. Seis. Eu não posso acreditar. Cinco, quatro, três, dois, um e... Não tem nenhuma possibilidade da gente consertar isso. Zero! Calma, calma, relaxa. E agora todo mundo jantando. Cristóvão, desliga o celular. Laura, come o seu espaguete. Não, o que que é isso? O que que é isso? E você, filho, vai ficar quieto? Ha, 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 é. Agora come. Mas isso tá com cabelo. Devia ter pensado antes. Devia ter pensado antes.